No canal Ghosts você jamais toma nerf! Agora o cupom da Ghosts tem 20% de desconto! Link na descrição! Fala aí, seres humanos! Zeus aqui com mais um vídeo e dessa vez pra dar uma notícia rápida aí sobre o nosso Terinha, cara. É uma notícia que eu achei muito interessante. Não tem nada confirmado de que isso vai acontecer aqui no NA, mas eu acho que só a esperança já é bem interessante. Lá no servidor coreano, agora ontem, no dia 31, foi lançado um servidor meio que temporário do Tera clássico. É isso aí mesmo, cara. Eu não sei se todos vocês que jogaram Tera tiveram experiência de jogar na época da Manaia, da VM-0, a primeira arma Vision Maker. Mas foi certamente um dos pets mais interessantes e essa notícia animou até a galera que jogou comigo lá de voltar a dar uma brincada nesse servidor clássico. Lá no coreano parece que vai ser um servidor temporário, parece que ele não vai ficar constantemente. As notícias estão um pouco vagas sobre isso ainda. Aqui não, né? Mas no servidor NA eu vi algumas postagens no fórum de uma galera comentando sobre isso e muita gente empolgada também com essa possibilidade. Aparentemente é algo que os jogadores já vêm pedindo há um bom tempo, né? Teve até um texto que eu achei muito legal de um cara lá que ele menciona que as mudanças que aconteceram no Tera, elas não foram necessariamente ruins, né? Mas ainda assim, a experiência que nós tivemos na época da Manaia, na época da Aliança, né? Foram experiências muito diferentes e muito empolgantes no Tera. Certamente, eu diria, sem muito medo de errar, que foi a melhor época do Tera e seria muito interessante voltar a jogar nesse período, né? Experienciar tudo isso de novo, experienciar principalmente a Manaia Hardcore novamente do jeito que ela era e a necessidade que a gente tinha de ter uma PT completa, aquela parada de ter comunicação entre a PT. Realmente era uma situação muito interessante, muito divertido, né? Eu mesmo me empolgaria muito de jogar novamente no servidor clássico do Tera. Ainda não existe nenhuma notícia de que isso vai acontecer no NA, mas pelo jeito que as coisas estão andando, assim, pelo movimento que a comunidade tem feito com relação a isso, eu não duvido que isso aconteça em algum momento aqui. Eu, particularmente, estou torcendo, mas gostaria de saber de vocês. O que vocês acham aí de um servidor de Tera clássico? Vocês iriam jogar? Curtiram a ideia? Comentem aí, a gente vai desenrolando pelos comentários. Não deixe de me seguir nas redes sociais, os links estão aí na descrição do vídeo. E é isso. Quem puder curtir e compartilhar essa no canal ajuda demais, como sempre, e essa parada. Aquele abraço e fui!